Bom, boa noite a todos. Vamos seguir, então, com as atividades do Seminário de Lógica neste Semestre Online 2021.1. Hoje temos a apresentação do professor da casa, Ciro Russo, que vai falar de coproduto e amalgamação de sistemas dedutivos por meio de álgebras ordenadas. Obrigado, Russo. Ciro Russo com você. Obrigado, Samuel. Bom, este é um artigo recente, ainda está, acabei de enviar a revista, e voltei a trabalhar sobre uma coisa que tinha deixado um pouquinho do lado faz um tempo, que basicamente é o tratamento dos sistemas dedutivos proposicionais em abstrato por meio de quantales e módulos sobre quantales. Primeiramente vou relembrar os objetos, digamos, a parte algébrica de de maneira bem rápida. Um quantale, para um quantale a gente vai entender sempre quantale unitário, quantale com identidade, né? É um reticulado completo, é um reticulado resíduado completo, numa categoria em que os morfismos só precisam preservar super arbitrários e o produto. Preservar super arbitrários tratando-se de reticulados completos é equivalente a dizer que os morfismos são funções residuadas. Como, digamos, tem essa aparência de quase um anel, né? De certa forma, é natural definir um conceito de módulo, né? Então, módulo sinistro, sinistro italiano, módulo esquerdo sobre um quantale que é um super reticulado e, de novo, super reticulado são reticulados completos na categoria em que os morfismos só precisam preservar super arbitrários. Então, são funções residuadas. Então, um que módulo é um super reticulado com uma ação, né? Uma multiplicação com coeficientes no quantale, que satisfaz os usuais axiomas de módulo, né? Então, essa multiplicação distribui sobre supis arbitrários, tanto no argumento dos escalares como no argumento dos vetores, entre aspas, tem a propriedade associativa externa, então a, b, produto x é igual a a, b, produto x, e um age identicamente sobre os elementos de m. O que é uma, como, digamos, diferentemente de outras estruturas algébricas, os quantales e os módulos não têm uma representação das congruências por meio de subconjuntos especiais, porém, têm boas representações das congruências, em particular duas, eu vou concentrar aqui, vou me concentrar apenas sobre as congruências de módulo, porque não vamos usar aquelas de quantales aqui. Então, em particular, duas representações que são muito úteis, uma por meio de certos operadores, chamados de núcleos, um núcleo sobre um que módulo, é um operador de fecho, então, um operador que é monótono, expansivo e impotente, com essa condição adicional aqui, com relação ao produto, e os núcleos são em correspondência bijetora com as congruências, né, então, a imagem de um núcleo, então, o conjunto dos fechados, digamos assim, de um núcleo, é um módulo, ele mesmo, com as operações redefinidas desta forma, e é isomorfo a um quociente de m, ou seja, a imagem homomorfa de m. Se a gente restringir o contradomínio de um núcleo a apenas a imagem, o núcleo vira um homomorfismo, com as operações da imagem definidas assim, ele vira um homomorfismo superjetor. Então, toda a imagem de um núcleo é uma imagem homomorfa do módulo. Uma outra representação, uma outra ferramenta útil para tratar as congruências de módulo são os elementos saturados. Aqui, graças aos elementos saturados, conseguimos trabalhar numa congruência conhecendo apenas uma relação binária que gera aquela congruência, né, então, um conjunto de geradores da congruência. Então, dado uma qualquer relação binária, num módulo, num que módulo, um elemento é dito saturado com relação àquela relação, então, R saturado, se somente se para cada escala A e para cada par de elementos da, para cada par da relação, par XY, AX é menor ou igual a S, o elemento que deve ser saturado, se somente se AY é menor ou igual a S. E acontece que o conjunto dos elementos R saturados é a imagem de um núcleo, né, o, esta mapa aqui, esta função aqui, que manda cada elemento M no inf dos elementos saturados que são maiores ou iguais a X, é um núcleo cuja imagem é exatamente o conjunto dos elementos saturados e, então, esse conjunto dos elementos saturados é isomorfo ao quociente de M sobre a congruência gerada por R. Então, nós conseguimos, digamos, descrever o quociente de M sobre uma congruência conhecendo apenas um conjunto de geradores da congruência. Então, com relação aos que módulos, eu vou parar aqui, ou seja, não vou introduzir mais coisas sobre os que módulos, algumas coisas vão surgir durante a palestra. Agora eu vou passar para a parte de lógica, né, que introduziu, eu vou falar primeiro, vou dar duas definições básicas de lógica, depois vou falar da representação por meio de que módulos. Então, vou relembrar que uma linguagem proposicional é um par, L, Ni, onde L é um conjunto de conectivos e Ni é a função aridade. E o conjunto das fórmulas é definido da maneira usual, a partir de um conjunto enumerável de variáveis, e é, basicamente, a álgebra absolutamente livre sobre a assinatura L, né, é a álgebra dos termos. E o monóide das substituições é, também, definido de maneira usual, é o monóide dos endomorfismos dessa álgebra. Pode ser visto também como monóide dos endomorfismos dessa álgebra. As equações na linguagem L são expressões do tipo Φ igual Ψ, onde Φ e Ψ são fórmulas. Então, para a gente, podem ser identificados, o conjunto das equações pode ser tranquilamente identificado com o quadrado cartesiano do conjunto das fórmulas. E, dado um conjunto de tipos, ou seja, um subconjunto dos naturais ao quadrado, do quadrado cartesiano dos naturais, o conjunto dos sequentes fechados por esses tipos também pode ser visto como a união de produtos cartesianos, digamos, potências cartesianas do conjunto das fórmulas. Tá? O que é, então, uma lógica proposicional? Uma lógica proposicional é um par de prova, digamos, essa relação de consequência, onde d é o domínio e pode ser conjunto de fórmulas, de equações ou um conjunto de sequentes fechado por tipos. E, então, não vou, toda vez que é possível, não vou mais falar de fórmulas, equações ou sequentes, porque tudo que eu vou dizer vai valer para todos os casos. Então, d é o domínio do sistema dedutivo e a relação aqui, a relação de consequência, é uma relação binária sobre o conjunto das partes de D, que satisfaz essas condições. Classicamente, a relação de consequência é definida como um subconjunto do produto cartesiano P de D vezes D. Mas essa definição aqui é absolutamente equivalente àquela clássica. Simplesmente por uma questão prática, é mais adequado pelo que a gente tem que fazer usar, digamos, encará-la como relação binária no conjunto das partes de D. E aqui, quando eu escrevo que o conjunto Φ prova o conjunto Ψ, estou entendendo que prova todas as fórmulas, todos os elementos de Ψ. Então, esse daqui diz que é monótono, digamos, no sentido que se Ψ é incluso em Φ, então Φ, obviamente, prova Ψ. Aqui é transitividade ou corte, se quisermos. E Φ prova o conjunto de todos os elementos provados por Φ. E aqui é a invariança por substituições. Ok, então, definições básicas. Agora, é sabido, digamos, em folclore, que desde, não sei, os anos 50, 60, provavelmente, na literatura é comum encontrar relações de consequências tratadas por meio de operadores, chamados operadores de consequência. A função que manda cada conjunto Φ no conjunto de todos os elementos provados por Φ é um operador de fecho sobre o conjunto das partes de Φ com a relação de inclusão. Então, de novo, é um operador monótono, expansivo e de impotente. E é, às vezes, chamado operador de consequência. E, como disse, é muito comum encontrar na literatura os operadores de... as relações de consequência tratadas por meio desses operadores. Porém, essa representação não é realmente satisfatória. Por duas razões. Primeiro, é que, para como são definidas as relações de consequência, sendo invariantes por substituições, nem todo operador de fecho é induzido e associado a uma relação de consequência. Então, não tem uma correspondência bijetora entre operadores de fecho e relações de consequência. E a segunda é que um operador de fecho sobre o conjunto das partes do domínio, basicamente, nós não diz nada sobre a linguagem do sistema. Então, a ideia que tiveram Galatos et Sinakis, no artigo de 2009, no Journal of Symbolic Logic, foi de, basicamente, adicionar uma parte algébrica à parte de teoria da ordem, digamos, para representar os sistemas dedutivos. Acontece que o conjunto das partes do domínio com a união arbitrária é um módulo esquerdo sobre o quantal e obtido como conjunto das partes do monóide das substituições, uniões arbitrárias, e o produto sendo o produto de dois subconjuntos de sigma L é, simplesmente, o conjunto de todas as composições de elementos dos dois conjuntos. E a ação também define de maneira óbvia, um conjunto de substituições ágeis sobre um subconjunto de D, desta forma aqui. O resultado é o conjunto de sigma de phi com sigma em sigma e phi em phi. Então, desta forma, o operador de consequência é um núcleo sobre esse pi sigma L módulo. Ou seja, um operador de fecho que satisfaz essa condição adicional. E a imagem desse operador de fecho é exatamente o reticulado das teorias da nossa relação de consequência. Que, a partir de agora, vamos chamar de módulo das teorias. Porque não é apenas um reticulado, mas é um reticulado completo com aquela ação que, naturalmente, vem definida sobre as imagens dos núcleos. E, ainda por cima, a correspondência entre núcleos sobre esse módulo e operadores de consequência e relações de consequência é bijetora. Então, realmente, toda relação de consequência gera um núcleo, determina um núcleo e todo núcleo é associado a uma relação de consequência. De maneira que, obviamente, é como posição das duas coisas da identidade. Eu vou mostrar daqui a pouco que também outro problema da representação anterior é resolvido no sentido que usar esta representação também permite de manter, digamos, de preservar, de certa forma, as informações sobre a linguagem que estamos usando. Então, eles, Galados e Tzinag, em este artigo, estavam interessados principalmente à questão de interpretação, representação e equivalência entre sistemas dedutivos. Então, se nós temos uma interpretação entre dois sistemas dedutivos sobre a mesma linguagem, o que é, por exemplo, o caso clássico da algebrizabilidade, a algebrizabilidade de uma lógica é um caso de interpretação, aliás, de equivalência, naquele caso, um caso de equivalência entre um sistema dedutivo sobre fórmulas ou sobre sequentes e um outro sistema dedutivo sobre equações, né, que é, cuja semântica, digamos, é uma variedade de álgebras. Então, num caso como este, temos uma interpretação, né, que cada fórmula é interpretada por meio de uma equação, etc., e isso daqui induz um misomorfismo, digamos, no caso mais geral, um homomorfismo, no caso de uma interpretação conservativa, uma imersão, e no caso de uma equivalência, um misomorfismo entre os reticulados, os módulos das teorias, das duas lógicas em questão. Agora, eles puseram uma pergunta, a seguinte pergunta, vale a recíproca, ou seja, dado um morfismo entre os módulos das teorias, podemos afirmar que isso é, vem de uma interpretação, de uma representação, de uma equivalência, e responderam afirmativamente a pergunta, então, usando esta representação, realmente, interpretações que são em correspondência um a um com morfismos entre os módulos das teorias. Este resultado é, basicamente, consequência do fato que o módulo PDD é sempre um módulo projetivo, então, isso permite demonstrar esse resultado. Então, em seguida, eu trabalhei nas mesmas coisas, porém, abordando o caso em que as linguagens são diferentes. E aqui que entra a questão de permite essa representação de falar das linguagens em questão? Sim. Porque é possível demonstrar um resultado análogo, obviamente, para poder falar de morfismos de módulos, é preciso que os módulos das teorias sejam objetos da mesma categoria. Se eu tenho duas linguagens diferentes, a princípio, eles não são objetos da mesma categoria, a não ser que seja apenas a categoria de super articulados, mas não são módulos sobre os mesmos quantados. Então, a gente precisa introduzir uma tradução das linguagens. Aqui, eu especifiquei, enfatizei a palavra linguagem, porque na literatura é muito comum encontrar a palavra tradução como sinônimo de interpretação. Neste caso, não é. Aqui, apenas um objeto combinatório que traduz os conectivos de uma linguagem nos conectivos da outra. E, dada uma tradução de linguagens, ela induz automaticamente um morfismo de quantales. nem todo o morfismo de quantales é induzido por uma tradução, mas temos uma caracterização daqueles que são. Então, isso daqui encerra, se não me engano, mais ou menos. Bom, digamos, não, encerra não. Tem mais coisas sobre, digamos, que foram demonstradas, mas principalmente do ponto de vista da parte algébrica, então, da representação, e não o que faltou nestes anos foi voltar aos casos concretos, eu quase rio dizendo concretos, estou falando de sistemas dedutivos abstratos, então, para mim, nesse caso, os sistemas dedutivos abstratos são os casos concretos, os exemplos, a aplicação da ferramenta algébrica. do ponto de vista da ferramenta algébrica, temos mais coisas, em particular, temos uma possibilidade de restringir ou estender o quantal dos escalares, essa daqui também é uma construção bastante, digamos, folclórica, diria, na teoria dos módulos sobre anéis, que funciona também para módulos sobre quantal. Dado o morfismo de quantal, H de Q em R, todo R módulo vira um Q módulo de maneira meio trivial, digamos assim, e essa correspondência define um funtor da categoria dos R módulos naquela dos Q módulos. Então, é assim que a gente consegue usar as traduções para mandar, para fazer com que todo módulo sobre todo sistema sobre uma determinada linguagem vire um sistema na outra linguagem. E assim é possível estender ao caso mais geral de linguagens diferentes o resultado de Galatos et Sinakis. Agora, esse procedimento é conhecido como restrição dos escalares ao longo de H. E esse funtor tem um adjunto direto e um adjunto esquerdo, em particular o adjunto esquerdo é aquele no qual estamos mais interessados. Ele usa o produto tensorial. o adjunto esquerdo funciona assim, dado um módulo sobre Q, eu posso considerar R, usando esse primeiro funtor, posso considerar R como um RQ bimódulo, um módulo esquerdo sobre R, um módulo direto sobre Q. E aí como tem um módulo direto sobre Q, um módulo esquerdo sobre Q, eu posso fazer o produto tensorial e ele é um R módulo, porque R é R módulo esquerdo também. Esse procedimento também, no caso de módulo sobre anéis, funciona da mesma forma e é chamado extensão dos escalares. E é importante ressaltar que a função que manda cada elemento de M no tensor um tensor X, um tensor o mesmo elemento, no produto tensorial, é um morfismo de Q módulos. Só que em geral ele não precisa ser injetor, infelizmente. Mas daqui a pouco vamos ver um caso de novo concreto entre aspas em que esse morfismo é injetor e isso é muito relevante com relação ao que vamos fazer. Mais coisas que foram desenvolvidas sobre os módulos sobre quantales, muitas dessas estão todas na minha tese de doutorado, a propriedade da amalgamação, por exemplo, que vale para as categorias de módulos sobre quantales, então, eu tenho dois módulos e um módulo que é imerso nos dois, é possível fechar o diagrama, construir um outro módulo no qual os dois se imergem também, de maneira que as duas composições sejam coincidam, então, o módulo menor de todos se imerge da mesma forma, passando por um pelo outro e tem uma gamação forte e a interseção das duas imersões dos dois módulos do meio é exatamente a imagem do módulo menor. Então, o problema, como disse, o que faltou nos anos foi, nesses últimos anos, foi como aplicar essas coisas, como voltar aos casos dos sistemas dedutivos. Então, foi o que eu tentei fazer nesse artigo, nesse trabalho. Então, vamos ver o que é que acontece. Primeiro, vamos falar rapidamente da amalgamação de linguagens. A propriedade da amalgamação para os quantales, para os nódulos sobre quantales vale, mas não vale para quantales. Por quê? É sabido desde os anos 50 do século passado que a propriedade da amalgamação não vale para monoides e se valesse para os quantales seria imediato demonstrar que valeria para monoides também. Então, automaticamente não vale para quantales. Porém, existe uma literatura sobre a amalgamação de monoides, se sabe como quais V-formações de monoides podem ser amalgamadas. O que acontece é que se eu tenho duas linguagens L1 e L2 com um fragmento comum, então a união dessas duas linguagens nos dá simplesmente amalgamação desta V-formação. Aqui, por questões de espaço, não parece um V, mas é uma V-formação. Aliás, na verdade, para ser sincero, aqui errei em escrever as setas. As setas seriam o contrário. L que se imerge L1 e L2. Coloquei as setas na direção errada. Então, sob hipóteses nem muito fortes, é possível estender essa coisa a traduções que não sejam apenas inclusão, mas, infelizmente, não vale para qualquer par de traduções. linguagens. Agora, isso aqui, digamos, é apenas um parêntese sobre a amalgamação de linguagens. O que é um pouquinho mais importante aqui é a expansão das linguagens. Então, vamos supor de ter duas linguagens, L sendo um fragmento de L1, e, então, consequentemente, temos uma imersal de quantales do conjunto das partes de sigma L para o conjunto das partes de sigma L1, e, suponhamos, de ter um sistema dedutivo sobre a linguagem menor, sobre L. Então, a pergunta é é possível fazer um expansão da linguagem mantendo o sistema dedutivo original inalterado? Então, a pergunta é afirmativa. Primeiramente, vamos observar que o produto tensorial de P sigma L1 com P de FML, então, o módulo das fórmulas sobre L, produto tensorial com respeito a P sigma L, é isomorfo ao conjunto das partes das fórmulas de L1. Então, isso daqui automaticamente se estende a qualquer domínio sobre as duas linguagens. Então, dado um domínio na linguagem menor, o produto tensorial com o quantale maior me dá o domínio do mesmo tipo na linguagem maior. nada de surpreendente, mas isso demonstra primeiramente que aquela extensão dos escalares, num caso em que nós temos realmente um fragmento e uma linguagem maior, é realmente uma extensão, uma expansão da linguagem. E acontece que existe uma relação de consequências sobre P de D1, cujo módulo das teorias é isomorfo ao produto tensorial de P sigma L1 com o módulo das teorias do conjunto do sistema inicial. Aqui também não é muito surpreendente, o que é realmente relevante é a seguinte propriedade, é aquela função que eu mencionei antes que normalmente não é uma imersão, nesse caso é, a função que manda cada teoria do sistema inicial para o tensor conjunto unitário de identidade tensou essa teoria nesse produto tensorial e então no novo módulo das teorias é uma imersão. Então realmente a gente consegue estender a linguagem no sentido que conseguimos um sistema dedutivo sobre a nova linguagem em que todo o sistema dedutivo anterior é preservado ali dentro dentro do novo módulo das teorias temos um módulo das teorias o módulo uma copia isomorfa do módulo das teorias inicial. Então outro passo seguinte seria como combinar sistemas dedutivos diferentes sobre linguagens diferentes. Aqui as únicas hipóteses são que primeiro que os sistemas dedutivos sejam não triviais então só preciso excluir alguns casos justamente triviais e não interessantes do ponto de vista lógico tais como casos em que uma variável proposicional prove alguma coisa que não seja um teorema por si uma tautologia por si excluindo esses casos triviais e a única outra hipótese é que os sistemas iniciais que eu tenho sejam do mesmo tipo então ambos de fórmulas ambos de equações ou ambos de sequentes fechados pelos mesmos tipos então vamos construir um pouquinho de coisas aqui vou ter que introduzir um pouco de notações eu tenho duas linguagens L1 e L2 e um sistema dedutivo sobre cada uma dessas linguagens sistemas dedutivos do mesmo tipo e vou considerar a união disjunta das duas linguagens vou chamar ela de L então o imediato mostrar que o quantalhe das substituições de L é isomorfo ao coproduto dos quantalhe das substituições das duas linguagens iniciais vamos considerar também o domínio sobre esta nova linguagem que seja do mesmo tipo dos dois iniciais então temos um nele obviamente os dois domínios iniciais se emergem dentro desse domínio então gama i vai ser o núcleo associado a prova i para i igual a 1 e 2 aqui temos o módulo das teorias dos sistemas iniciais di di são as imersões as inclusões do conjunto das partes de di no conjunto das partes de e sempre para i igual a 1 e 2 gama linha i vai ser o que ele é o menor núcleo menor p sigma li núcleo sobre p de e que estende gama i então ele é um núcleo não sobre um p sigma l modulo mas sobre um p sigma li modulo enquanto delta i é um núcleo sobre um p sigma l modulo ele é o menor núcleo que estende gama i mas agora o núcleo é um p sigma l núcleo que estende gama i a p de e ele basicamente é um núcleo associado a relação de consequência que é definida por meio dos mesmos axiomas e das mesmas regras de inferência da relação de consequência inicial só que sobre o novo domínio e por fim vamos chamar de delta o sup destes dois núcleos delta 1 e delta 2 eu não falei disso mas é uma coisa meio óbvia que como os núcleos associados às congruências eles foram também um reticulado completo então a interseção de núcleos em um núcleo é os núcleos tem um sup que é então o sup de dois núcleos é a interseção dos núcleos que contém a união dos dois ok então o nosso delta aqui vai ser o cara ou seja vai ser aquele o núcleo associado a relação de consequência sobre o novo domínio que vai estender as duas iniciais e as coisas funcionaram tão bem que eu resolvi chamar esse pedaço da sessão dessa sessão a festa das imersões é uma festa de imersões aqui primeiro tem esse lema que eu quero mencionar porque é o único resultado do artigo todo em que eu não usei nada de módulos e de quantalhes aqui é apenas manipulação de lógica abstrata né aqui eu demonstro o que que basicamente aqueles aquelas relações de consequência que estendem as relações iniciais né separadamente essencialmente não fazem nada sobre a outra outro domínio né então se eu tenho por exemplo eu considero o domínio D1 né e a relação de consequência associada a delta 2 o domínio D1 fica basicamente inalterado né nada prova nada ali dentro e como consequência eu tenho duas imersões aqui ou seja seriam quatro imersões na verdade né F1 imersão das teorias da primeira do primeiro sistema no novo reticular das teorias associadas ao primeiro sistema e G1 digamos ou G2 seria a imersão do domínio do segundo sistema no módulo das teorias do primeiro sistema que estende o primeiro sistema e isso daqui como é que se demonstra bom que ele seja morfismo de módulos aqui é tudo meio óbvio então o que é realmente precisa ser demonstrado e a injetividade e aqui primeiro a gente prova que os gamma que para toda para todo conjunto fechado em gamma i ou seja para toda teoria de gamma i essa teoria coincide com gamma linha i e por sua vez coincide com a intercessão de delta i de phi com o domínio di e aí para cada outra teoria do sistema i aqui esse psi deveria ser um psi maiúsculo então qualquer outra teoria diferente de psi podemos assumir que existe um elemento que está na uma e não está na outra então automaticamente segue que esse elemento do domínio pertence também à diferença das teorias no novo sistema e então aquelas funções definidas antes são injetoras as funções as funções de GK são injetoras por conta do lema 1 o lema 1 implica imediatamente a injetividade dessas funções e é interessante que desses dois conjuntos de imersões de ACFI para demonstrar a injetividade de ACFI eu usei núcleos módulos e tal para demonstrar as injetividades da GK usei coisas completamente diferentes só coisas de lógica abstrata mesmo e ok mas a festa das imersões continua porque além disso temos também as imersões mais desejadas ou seja se eu considerar a delta então o join o sup de delta 1 e delta 2 os dois módulos das teorias iniciais se imergem como P sigma L e módulos dentro do módulo das teorias do novo módulo das teorias aquele que vai representar que deve fazer o papel do coproduto aqui eu esqueci de mencionar uma coisa o coproduto de módulos sobre quantales com o objeto é simplesmente o produto cartesiano então o que acontece se eu pegar simplesmente o objeto coproduto de módulos vamos supor também que esteja na mesma com a mesma linguagem se for em linguagem diferente ainda pior porque esse coproduto só pode ser feito na categoria dos super articulados mas o que acontece é que o objeto que eu tenho não tem cara de um sistema dedutivo ele é um conjunto de pares de teorias então não é não se parece muito com um sistema dedutivo então essa construção tem como objetivo um coproduto de lógicas mais do que um coproduto de módulos porque o coproduto de módulos sabemos como funciona e o que acontece que assim aqui também coloquei um esboço da demonstração e aqui uso os elementos saturados né delta é o núcleo associado a congruência gerada por essa relação aqui né que seria o conjunto desses pares aqui onde phi é um subconjunto de cada um dos domínios e delta i de phi é a a teoria em delta i gerada por esse phi né e aí dessa forma a gente prova que esses delta i de phi são saturados nesta relação e consequentemente como o th i se imergia em th delta i automaticamente se imerge também no módulo das teorias finais né então eu mando cada gama i de phi para delta i de phi e que são eu sei que essa daqui é uma imersão já sei que essa função aqui para cada i é uma imersão e esses daqui são saturados no módulo das teorias então essa daqui é uma imersão no módulo final e voltando a fala dos coprodutos bom uma outra coisa que funciona muito bem é que aqueles isso daqui é consequência dos resultados da sessão anterior é que aqueles módulos de h delta i são exatamente os produtos a menos isomorfismos né o produto tensorial da nova a expansão da linguagem por meio do produto tensorial né como visto na na sessão anterior e a coisa mais importante talvez é esta que o coproduto como supereticulado porque aqui são módulos de teorias sobre linguagens diferentes então em ausência de uma tradução não posso falar de coproduto de módulos só posso falar de coproduto de supereticulados então esse coproduto de supereticulados se imerge no novo módulo das teorias então resumindo eu tenho que cada sistema inicial é representável né representável seria interpretável de maneira conservativa no novo sistema isso vem do teorema 3 de um resultado anterior do artigo de 2013 e cada cada um dos módulos das teorias de delta i é exatamente a expansão da linguagem por meio do produto tensorial que a gente já viu e sobretudo como eu disse que o supereticulado das teorias de delta contém uma cópia isomorfa do coproduto dos reticulados das teorias dos sistemas iniciais e como é uma festa de imersões esta festa termina com fogos de artifícios e aqui tem um diagrama que é comutativo em todo seu pedaço aqui são todas imersões ou projeções ou morfismos sobrejetores apenas essas setas pontilhadas são morfismos de supereticulados todos os outros são morfismos de módulos onde módulo sobre qual quantal depende do domínio esse daqui é o módulo sobre P sigma L1 então todas as setas que saem daqui são P sigma L1 morfismos morfismos de P sigma L1 módulos da mesma forma esse daqui é o módulo sobre P sigma L então todas as setas que saem daqui são morfismos de módulo sobre P sigma L aqui eu não tracei explicitamente delta porque já tinha bastante setas mas aqui qualquer caminho que eleva de P de E para o módulo das teorias finais é coincido com delta então esse caminho aqui é delta esse outro caminho aqui também é delta aqui tenho as imersões dos dois domínios iniciais no novo domínio e aqui as imersões dos módulos das teorias iniciais no novo módulo das teorias então os coprodutos funcionam maravilhosamente nesse sentido então obviamente o passo seguinte é amalgamação né então vamos vamos ver o que acontece em amalgamação vamos manter as mesmas notações da sessão anterior então todas gama delta delta i tudo continua valendo vou adicionar mais uma linguagem m e mais um sistema dedutivo sobre m desta vez de novo ou do mesmo tipo dos di e de e o núcleo associado a ele será chamado beta e o módulo das teorias TH' agora vamos assumir que existem traduções da linguagem m para as duas linguagens l1 e l2 e uma interpretação estrutural e conservativa do módulo das teorias digamos do sistema beta para os dois sistemas iniciais então esse daqui seria módulos imersões de módulos de p sigma m módulos então temos essa situação aqui aqui eu tenho a linguagem m monóide de substituições de m que se imerge que se imerge não desculpa que tem um morfismo morfismo de monóides consequentemente morfismo de quantales quando eu considero os produtos os power set daqui para as duas linguagens aqui não precisa ser injetor e aqui eu tenho duas imersões do módulo TH' h linha do m módulo p sigma m módulo TH' para os p sigma m módulos TH1 e TH2 de fato graças aos morfismos de módulo de quantales TI induzidos pelas traduções temos primeiramente que todas as setas da sessão anterior agora são setas também na categoria de p sigma m módulos incluindo aquelas que antes eram apenas setas de super articulados agora são todas setas pelo menos na categoria de p sigma m módulos e por resultados anteriores temos também dois morfismos de módulos isso daqui resultados que vem desse meu artigo e também do artigo de Galados e Sinax afinal que a gente consegue fechar os diagramas no sentido que temos interpretações e por isso temos uma função bom morfismo de p sigma módulos do domínio do sistema menor para os domínios dos dois sistemas iniciais de maneira que isso comute digamos com as relações de consequência né então agora mantendo as mesmas as mesmas notações da sessão anterior eu vou introduzir mais um núcleo ou seja mais uma relação de consequência sobre p de e eu vou chamar ele de epsilon esse seria esse epsilon é o que? é um associado a relação de consequência que é determinada da união dos axiomas dos dois sistemas iniciais né prova um e prova dois e do conjunto das regras vou adicionar mais um conjunto de regras que serve pra quê? esse conjunto de regras serve pra identificar tudo o que vem do do sistema menor lá em cima em p de e vai ter que ser identificado né o que vem do sistema menor através dos dois sistemas então dos dois caminhos precisa ser identificado no sistema final certo? são duas cópias de c que precisam ser identificadas então esse núcleo aqui vai ser chamado de epsilon vou também introduzir um outro núcleo chamado de z que é determinado apenas pelas regras de theta aqui certo? então z é menor ou igual a epsilon como núcleo aliás chamando epsilon i ou sup de delta i com z eu tenho que epsilon é igual a delta sup z delta é basicamente tudo que está escrito aqui deixa eu ver aqui não tudo sai junto tudo que está escrito aqui exceto que é theta que é as regras de theta me dá delta as regras de theta me dão z então obviamente epsilon é igual a delta sup z delta por sua vez é igual a delta 1 sup delta 2 então aqui eu tenho esse sup aqui e por sua vez delta 1 sup z é igual a epsilon 1 e delta 2 sup z é igual a epsilon 2 então vale essa igualdade também epsion será o nosso cara desta vez o núcleo cuja imagem é o reticulado das teorias que vai amalgamar as teorias todas essas três teorias então como tínhamos uma festa de imersões agora temos uma festa da amalgamação temos primeiramente existem imersões dos módulos das teorias iniciais aqueles de d1 e d2 dentro das teorias de y1 e y2 existem imersões de pi sigma l e módulos das teorias de novo de d1 e d2 no módulo final que já isso é quase uma garantia do que tudo vai funcionar ainda por cima eu tenho posso definir mais núcleos mais dois núcleos sobre esses produtos tensoriais aqui o produto aqui seria a expansão do módulo das teorias th1 e th2 com a linguagem que é a união desjunta das duas linguagens iniciais de maneira que a imagem desse produto tensorial sob esse núcleo zeta i é isomorfa ao módulo das teorias de y1 para cada i e finalmente há o coproduto amalgamado ou seja amalgamação do pi sigma m módulos das teorias th1 e th2 com relação a th linha se emerge em th como disse para módulos também sabemos que funciona amalgamação então a princípio eu poderia dizer você está fazendo a mesma coisa está fazendo uma amalgamação que você já sabe que existe não eu estou construindo um objeto que é diferente porque essa amalgamação é ainda pior do que o coproduto de módulos esse daqui é um coproduto de módulos cocientado respeito a uma congruência então não tem minimamente a cara de um sistema dedutivo então assim como está a amalgamação eu sei que é possível é isso que me faz trabalhar para procurar uma amalgamação no sentido lógico no sentido de amalgamar os sistemas dedutivos o que me faz procurar isso é saber que existe a amalgamação de módulos então que com certeza é possível amalgamar os módulos então espero e de fato é possível que seja possível amalgamar digamos os sistemas a sistemas dedutivos como um todo então o que acontece que o coproduto que a amalgamação de então o coproduto de Th1 Th2 como um Th2 como P-Sigma-M módulos conscientados respeito a congruência que identifica o que vem do módulo Th linha se imerge no módulo no nosso módulo das teorias como P-Sigma-M módulo e então como assim como a outra festa essa daqui também termina primeiro vou fazer assim um sketch um esboço da demonstração do Terema 9 então pelas propriedades da amalgamação existe um único morfismo de P-Sigma-M módulo do coproduto amalgamado de Th1 e Th2 com respeito a Th linha em Th Epsilon que estende as imersões Mi de cada um dos módulos ThI dentro de Th Epsilon que vem do Teorema 7 agora vamos chamar de Th a congruência sobre o coproduto de Th1 e Th2 que nos dá amalgamação então tem um resultado anterior que também está nesse artigo em que são caracterizados em que são caracterizados os elementos saturados dessa congruência e graças a essa caracterização eu consigo mostrar basicamente que a função essa função é linha esse morfismo é linha de fato é uma imersão e então amalgamação também funciona muito bem e então essa festa também pode se concluir com fogos de artifício aqui aqui esse diagrama que também é todo comutativo em todo seu caminho parcial aqui é comutativo e aqui no andar de cima eu tenho os domínios basicamente aqui eu tenho o domínio do sistema menor que se emerge nos domínios D1 e D2 esses dois domínios pelos pelo visto na seção anterior se imergem em PGE mas obviamente eles se imergem também no coproduto deles como super articulados aqui aliás como Pσm módulos e no andar de baixo eu tenho todos os módulos das teorias exceto que esse que é a amalgamação como na categoria de Pσm módulos então aqui eu tenho o módulo das teorias do sistema menor que se emerge por ter interpretações conservativas em TH1 e TH2 se emerge nelas aqui temos as imersões que demonstramos no módulo final e aqui temos as imersões dentro do produto amalgamado o coproduto amalgamado e o coproduto amalgamado por sua vez se emerge no nosso produto coproduto não na nossa amalgamação final digamos no módulo das teorias então digamos o artigo todo visa a mostrar como voltar ao caso que inspirou digamos toda a parte de todo o desenvolvimento da parte algébrica categorial de sobre módulos sobre quantais né ou seja que tudo isso realmente tem aplicação nos sistemas dedutivos na lógica a aplicação não é imediata porque as construções puramente categoriais nos fornecem objetos que não que do ponto de vista de um lógico eventualmente se alguém quer implementar em uma em um sistema de demonstração automático um computador ou numa num processo de um decision making process né um processo que faz decisões com base em umas lógicas você não consegue usando os coprodutos as amalgamações categoriais puras então realmente precisava de um esforço pra reaplicar tudo isso aos sistemas dedutivos as ferramentas se demonstraram extremamente válidas funcionam e como disse a maioria das demonstrações do artigo são fortemente baseadas nos quantales e nos módulos a única que não usa ferramentas desse tipo é aquele lema 1 que fiz questão de mencionar e bom como disse nas entrelinhas um minuto atrás tudo isso também tem possíveis aplicações em sistemas em processos de decisiónais automáticos em algoritmos pra demonstração pra prova automática em caso em que o que acontece digamos existe na computação em caso em que por alguma razão seja desejável ter dois sistemas dedutivos então duas maneiras de deduzir coisas que trabalhem juntas então terminei aqui esses são os três artigos que mencionei aqui o artigo de Galatas et Sinagis esse daqui é o meu que digamos o principal extrato da tese de doutorado esse daqui é o artigo que acabei de submeter e que já está disponível no no archive no lizardgate em todo lugar basicamente é fácil de encontrar isso é isso então obrigado ok obrigado Ciro bacana o seminário teve duas festas seguidas de fogos de artifício é sempre interessante temos então aí um tempinho para perguntas comentários é só abrir o microfone e a câmera Vladimir quer falar eu posso perguntar mas vai ser uma coisa ignorante uma coisa uma coisa ignorante uma coisa seguinte tem exemplos desse gênero aplicados para as linguagens as teorias concretas como isso funciona sim no caso das interpretações obviamente digamos tudo isso nasce do como já mencionei no início da questão da desabilidade pelo que tem a ver com as equivalências mas também a interpretação da lógica clássica na lógica intuicionista por exemplo existem duas interpretações famosas aquela de 1925 de Kolmogorov aquela de 1929 de Glivenko uma das duas não é invariante por substituição a primeira a mais nova é invariante por substituição e aquele é um caso de interpretação de uma lógica numa outra então ali você tem o morfismo dos módulos das teorias etc isso daqui com relação a digamos os problemas iniciais que nós tratamos com relação a juntar sistemas aqui eu estou estamos começando em contato com um colega com um colega de como se chama da universidade da universidade da california em orange que porque eu infelizmente não conheço muito algoritmos de demonstração automática mas imagino que isso possa ser bastante interessante para na implementação desses algoritmos porque você por exemplo pode imagine que você queira verificar qual por exemplo qual linguagem usando a mesma lógica mas qual linguagem por exemplo torna uma demonstração de um teorema mais curta esse é um exemplo um caso em que possa ser aplicado uma coisa desse tipo então você tem você pode ter linguagens equivalentes para definir uma lógica então você no caso desse você faz simplesmente o coproduto dessa forma aqui implementa no algoritmo e lança o algoritmo de uma coisa que supostamente você já sabe que é um teorema e ver qual é a resposta mais rápida por exemplo posso imaginar mas aqui são suposições porque nos algoritmos de demonstração automática eu infelizmente não sei quase nada mas também posso imaginar que é uma coisa que talvez é mais próxima dos seus interesses sobre processo de decisão automática ou de machine learning situações como estas em que você por alguma razão você quer utilizar sei lá uma ou mais de uma lógica fase para para que uma determinada máquina tome uma decisão ou faça uma determinada coisa com base num input então você por exemplo pode querer não sei qual razão mas posso não preciso de muita fantasia para imaginar situações em que seja desejável uma uma lógica que tenha uma conjunção que trabalhe de certa forma e não de uma outra forma por exemplo é tá bom ok Darlan quer perguntar alguma coisa sim sim Ciro essa tradução de linguagens preserva a aridade nos conectivos ou não necessariamente sim sim tem que preservar a aridade sim aridade sim absolutamente porque essas amalgamações de lógicas né quando você leva para o caso das teorias acho que dá amalgamação de sistemas dedutivos e aí tem a ver com aquela processo de combinação de sistemas dedutivos eu fico pensando que você já viu algo de preservação de propriedades lógicas no momento que você faz amalgamação ou seja duas você tem dois sistemas dedutivos que tem uma propriedade metalógica de amalgamação de interpolação no momento que você amalgama essa propriedade de amalgamação de interpolação segue preservada entendeu quais são as propriedades metalógicas que são preservadas por meio de amalgamação da maneira que você essa daqui essa é uma ótima é uma ótima pergunta que 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 vale a pena analisar assim propriedades metalógicas que propriedades metalógicas são preservadas situações como estas está suspendo uma sim uma sugestão que eu tive um tempo atrás o Chico Miralha foi tinha a ver com uma determinada propriedade da de alguns núcleos de algumas congruências com a interpolação de Craig interpolação de Craig é interpolação não necessariamente interpolação de Craig não é acabei analisando um pouquinho a coisa e não é não vale nem aí digamos a conjetura que eu tinha feito na época estamos falando de alguns anos atrás nem a sugestão do do Chico mas é sim vale a pena estudar por exemplo esse reticulado dos núcleos para ver se existe alguma relação entre propriedades metalógicas preservadas ou propriedades metalógicas que valem um determinado ponto desse reticulado com a posição desse ponto no reticulado ou com alguma propriedade no sentido da ordem desse ponto deixa eu ver tem um no último diagrama aquele grande tem um onde você faz você falou que o R1 R2 é tradução conservativa são interpretações conservativas conservativas e o N1 N2 da amalgamação também o N1 e o N2 olha N N de Nápoles N são as imersões no 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 módulo que que faz a amalgamação tá então esse daqui a princípio não é pode não ser um módulo de teorias de uma lógica então sim são também imersões mas aqui eu não sei se é uma lógica por isso que eu construí esse cara aqui porque esse cara aqui sim ele é uma lógica esses aqui tem interpretações esses são todas interpretações e ainda por cima esse cara que não era que pode não ser uma lógica se imerge nele também tá aí mas as R1 e R2 ainda são morfismos de subreticulados né preserva N1 e N2 são morfismos de P sigma M módulos ah tá então esse daqui também tem tem essa coisa né que enquanto aqui vocês são preserva o produto digamos a ação da linguagem menor da linguagem M aqui você tem uma uma invariança para substituições de uma linguagem que é muito maior que contém tudo que contém tudo que vem que tem ali embaixo eu acho que é isso mesmo a interpretação que eu tenho que a parte de cima do diagrama tá falando só sobre a linguagem e a parte de baixo liga a parte lógica de consequência né sim e esse N1 e N2 ele faz um push out aí mesmo do diagrama ele tem essa propriedade universal aí sim né qual o N1 e N2 o N de baixo na na teoria N esse daqui N N sim esse daqui é amalgamação mesmo o que seria interessante ver qual é se eventualmente existe uma categoria oportuna adequada para que esse M1 e M2 seja realmente amalgamação no sentido categorial do T tá eu acredito que seja não cheguei analisar isso até porque só me ocorreu pensar nisso depois que eu já tinha enviado o artigo porque justamente eu estava concentrado na parte lógica e aí decidi resolvi deixar do lado a parte categorial e algébrica nesse caso então só depois pensei que possivelmente a categoria em que os objetos são pares né o quantal da linguagem o módulo das teorias em que os os morfismos sejam pares de morfismos possivelmente é a categoria em que esse daqui pode ser uma amalgama pode ser uma amalgamação é para verificar porque pela simples razão que a linguagem porque aqui eu poderia a princípio adicionar mais um andar mas não cabia porque aqui em cima eu poderia colocar colocar justamente as linguagens porque aqui eu tenho as fórmulas certo mas eu tenho fórmulas equações o que é mas ainda como digamos como os pontos ainda sem informação completa da linguagem a informação completa da linguagem é dos quantales que seria ainda um andar acima em que não tenho a princípio não tenho imersões aqui no lugar de S1 S2 R1 R2 aquelas podem não ser imersões então faz sentido falar de de amalgamação quando sim a princípio é simples que amalgamação quando você usa a definição categorial você não não pede nenhuma nada sobre injetividade coisa dessa né você só tem um um push out square que você quer que seja pullback também é mas é uma coisa que que vai ser aliás vou te vou te passar as informações que você tem mais prática digamos tem mais digamos pega as coisas de categorias de maneira mais rápida mais imediata de mim e talvez você consiga ver melhor beleza ótimo mas muito bom legal eu eu fico porque assim na minha tese a gente não não amalgamação mas a gente fez essa espécie de tentar traduzir traduções de lógica para traduções na parte semântica aqui aparentemente é tudo sintático né por mais que você dá uma cara algébrica quando você trata de modos mas é tudo sintático aliás para mim também uma lógica equacional que normalmente é pensada como uma semântica algébrica para mim também é sintática não faz diferença entre uma e outra equação não tem diferença nenhuma funciona tudo da mesma forma aliás você pode pensar aqui se você tem uma uma lógica equacional então uma variedade o reticulado das teorias basicamente ele é o reticulado das congruências plenamente invariante em variantes sobre a álgebra livre ômega gerada daquela variedade isso aqui é folclore também quando você tem uma lógica equacional então tem uma variedade o reticulado das teorias coincide com o reticulado das congruências plenamente invariantes sobre a álgebra livre ômega gerada naquela variedade outra coisa seria que a gente está abordando agora é tentar ver não só equacionais mas sobre teorias de Horn ou seja lógicas profissionais sobre teoria de Horn porque você pode dar um olhar de forma equacional ou simplesmente sintático do jeito que é definido uma relação de consequência tem com ordem que é o trabalho do Ravteri que ele faz uma espécie de algebraização ordem algebra que ele chama e tem o que a gente agora está tentando generalizar mais ainda tomando como semântica teorias de Horn modelos de teorias de Horn mas olhar de forma proposicional também pode ser outra coisa interessante interessante obviamente é uma coisa que é para que tudo vire realmente mais útil e aplicável é passar para a primeira ordem o que acontece é que obviamente o todo o aparelho dedutivo aqui de uma lógica de primeira ordem vem da lógica proposicional então isso daqui digamos desse ponto de vista as coisas funcionam o problema é se eu tiver então se eu tenho duas lógicas de primeira ordem a parte dedutiva eu consigo amalgamá-la fazer o coproduto olhando o que acontece no caso proposicional o problema é que na hora de introduzir eu tenho também predicados diferentes obviamente a coisa complica e não necessariamente vai funcionar então se eu tenho os mesmos predicados pelo menos do ponto de vista sintático que no modelo seja interpretado de maneira diferente não me importa mas que do ponto de vista sintático eu tenha exatamente o mesmo conjunto de predicados com as mesmas aridades aí as coisas eu acho que funcionam de maneira quase trivial porque tudo que é tudo que é dedutivo está escrito no fragmento proposicional o que muda o que acontece na lógica de primeira ordem que você tem os predicados e os símbolos funcionais então predicados e símbolos funcionais uma vez se você tem predicados de aridades diferentes um conjunto de predicados diferentes e aí o que acontece com aquele predicado de um sistema na parte dedutiva do outro o que você demorou as coisas continuariam funcionando mas a pergunta é o que significa qual seria eventualmente a interpretação o modelo de uma coisa dessa e é possível eu não cheguei a pensar com calma no assunto é possível que uma pergunta dessa nem faça muito sentido porque você querer juntar lógicas diferentes e que ainda dentro dessas lógicas de primeira ordem diferentes você coloca predicados que falam coisas diferentes funções que falam coisas diferentes porque você quer juntar a verdadeira pergunta seria essa então já faria um pouquinho mais sentido dizer qual pode ser por exemplo uma teoria dos conjuntos na lógica clássica teoria dos conjuntos na lógica intuicionista eu posso juntá-las tenho os mesmos predicados e coloco os dois juntos e aí num sistema por exemplo um sistema automático de demonstração que obviamente é mais interessado numa sistema de primeira ordem do que proposicional o que acontece eu consigo obter em paralelo as demonstrações de lógica clássica da teoria dos conjuntos clássicos da teoria dos conjuntos intuicionistas ou da teoria dos conjuntos fases sei lá seja o que for isso também seria interessante porque primeiro as lógicas fase na primeira ordem ainda estão num nível bastante básico de desenvolvimento porque não é claro o que significa como você faz um modelo de uma lógica fase um sistema numa lógica fase então talvez isso aqui também possa ajudar saber saber que as duas coisas podem prosseguir em paralelo e de certa forma as coisas sobre as quais podemos confiar são aquelas que vêm da lógica clássica por exemplo e aqui temos todo um reticulado de teorias meio para descobrir né beleza ótimo obrigado ok gente acho que deu 8 e 20 supostamente alguém pode ter compromisso com a aula agora então vamos encerrar a gente agradece ao Ciro de novo eu vou interromper a gravação mas aí eu vou dar algum aviso aqui depois a gente continua conversando um pouquinho mas vamos encerrar oficialmente então obrigado Ciro e até o próximo seminário pessoal que está acompanhando pelo canal do YouTube por exemplo tá eu vou só interromper a gravação mas a gente continua olha só olha só